E olha só, agora vamos conhecer a trajetória da primeira policial civil do Paraná a pilotar um avião. A Daiane Zanon atua há três anos no grupamento de operações aéreas como copilota e leva a representatividade feminina pelos ares. Confira aí. Dos quase 3.700 policiais civis do estado do Paraná, apenas 26%, 966, são mulheres. Destas, somente uma pilota avião. Assim, desde criança, a cabeça da Daiane esteve nas nuvens. Na verdade, o sonho de ser piloto é um sonho de infância. E com o passar do tempo, eu acabei indo para a área policial, para estudar para o concurso público e tive o privilégio de retornar para a aviação em 2019. Então, em 2019, eu tirei o sonho da gaveta, voltei para a aviação, recebi o convite de ir para o grupamento e fico muito feliz de ser a primeira mulher piloto no grupamento. Investir no sonho se tornou muito caro. Foi aí que Daiane focou nos concursos públicos e passou em 2010 no da Polícia Civil. Há cinco anos, o grupamento de operações aéreas, o Goa, foi criado. E o sonho de voar ganhou um novo fôlego. Para eu voltar para a aviação, eu tive que investir financeiramente no meu próprio bolso, né? Tenho dez anos de polícia. E depois que eu fui para a escala de copiloto, a parte de piloto comercial, por eu ser policial, daí eu fiz pelo Estado. Então, a gente fez a parte de voo por instrumento, a parte de voo multimotor, eu fui feito pelo Estado. Daiane é copiloto deste Barum. O avião, de quase 2.500 quilos, faz o trajeto de Curitiba a Foz do Iguaçu em uma hora e meia. É um voo mais para transporte, transporte de equipes operacionais, dá auxílio ao transporte de órgãos. Então, é mais, na verdade, a parte de transporte. O voo policial em si fica mais para os helicópteros, para o asa rotativo. Daiane carrega pelos ares a bandeira da representatividade feminina em um segmento majoritariamente masculino. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, dos aproximadamente 5 mil pilotos brasileiros, apenas 41 são mulheres. Eu fico feliz por estar representando as mulheres e espero de todo o coração que as mulheres tenham esse objetivo de sonhar, de correr atrás, de buscar, independente de sexo, nós temos capacidade para estar voando, né? Então, é só você estudar, se dedicar. A gente sabe que o investimento inicial não é fácil, mas se é um sonho, eu acredito que compensa, que vale a pena. Eu vejo que muitas mulheres acabam desistindo da aviação por conta da maternidade, que a gente sabe que não é algo... é algo mais difícil para a mulher fazer essa gestão, né? Mas se é o sonho da mulher, eu acho que compensa, vale a pena estudar, se dedicar. A gente precisa de mais mulheres no Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná. Que bom, né? Ver que cada vez mais as mulheres estão ocupando mais espaço em todas as áreas, exercendo com maestria, como o caso dessa policial militar, né? Orgulho aí, né? Show de bola!